Olá pessoal, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Vocês estão vendo lá fora? Estou chovendo, pessoal. Graças a Deus! Chuva! Pessoal, a gente estava precisando tanto de chuva, gente, que eu vou falar. Começou agora, é uma chuvinha, mas já está bom, já estou feliz, viu? Porque estava um calor hoje, gente, você nem imagina. Hoje, dentro da minha área, estava marcando 31 graus, 32 graus, dentro da minha área, você imagina lá no sol. Então, graças a Deus. Mas, gente, mas já não vem cá para falar de chuva, vem cá para falar dessas coisas aqui, ó. Olha, das minhas elancas, pessoal, que chegaram. Chegaram minhas elancas, gente. Olha aqui, ó. Porque vocês sabem que agora vão fazer tapete flutu, né? Mas eu estava sem material. Agora chegou o material. Eu comprei esse material, gente, lá da Jane, da Jane Elancas, lá do Paraná, gente. Então, chegou isso ontem para mim. Eu fui em Turama buscar e chegou. Aí eu quero mostrar para vocês essas elancas, viu, gente? São lindas, lindas. Veio, eu comprei várias cores. Eu comprei todas as cores, né, gente? Porque não dá. E um pouquinho só de cada cor, porque por enquanto tem que começar com pouca. Depois a gente vai comprando um pouco mais, mas por enquanto eu comecei com pouquinha. Aí eu só queria falar um pouquinho dessas elancas. Vai ser um vídeo curto e só para mostrar isso aqui, essas belezuras que eu comprei. Olha aqui. Veio umas estampadas. Eu não sei se essas estampadas ela que mandou para mim, porque eu não pedi estampada. Aí veio. Mas olha aqui. Olha que lindas, gente, essas estampadas. Veio essa, olha, bege. Essa aqui é, eles falam, é café com leite. Essa daqui, ó. Todas elanca premium, porque como eu estou aprendendo, gente, eu preferi comprar um elanca melhor, porque eu andei vendo uns vídeos aí que se a gente que está aprendendo a comprar elanca, aquela elanca fina, é mais difícil para a gente fazer. Então eu comprei essa elanca melhor um pouquinho. Aí eu acho que agora vai dar certo. Estou pelejando ainda, viu, gente? Gente, não estou 100% não. Ainda estou, deve estar assim uns 60% ainda. Mas vou chegar lá, viu, gente? Olha aqui. Amarela. Olha essa amarela que linda. Já até vou abrir para vocês verem. Essa aqui é o amarelo gema. Olha que coisa linda, gente. Olha só isso aqui. Deixa eu mostrar mais outras cores que vem. Branca. Comprei um pouquinho. Branca eu comprei pouca, gente, mas eu devia ter comprado mais, porque a gente precisa da branca. Mas depois eu compro mais. Como eu vou para Curitiba esse dia, gente, eu não sei se eu disse para vocês algum vídeo. Dia 30 eu vou sair daqui. A gente vai para... Eu vou para Curitiba, a gente quer ir em Maringá. A gente vai... Eu vou descansar um pouco. Eu ando cansada, gente. Sinceramente, eu ando cansada um pouco. Então a gente vai dar uma passeada e aí eu quero ver se eu passo lá na Jane. Olha aqui. Olha essa aqui. Essa aqui. Acho que ela é pêssego. Olha que coisa linda. Salmão, bem clarinho. Olha esse goiaba, gente. Deixa eu abrir. Deixa eu abrir para vocês verem direitinho, que são lindas, lindas. Olha aqui. Essa aqui é goiaba. Olha que cor mais linda, gente. Isso aqui vai dar para fazer. Eu quero ver se eu aprendo a fazer os tapetes de flores, gente. Fazer aquelas flores lindas, aquelas frutas lindas. Mas é lindo esse goiaba, fala a verdade. Para mostrar, tem bastante cores que veio. Tem esse meio lilás aqui, ó. Veio umas estampadas ali que combinam. Olha aqui, gente. Olha que cor mais linda. Olha isso aqui. Linda, linda, linda. Vai dar para fazer. Olha o azul. Esse azul aqui é o azul bebê. Olha que lindo. Eu comprei um quilo de cada cor. Um quilo. Deve ser, deve ser isso aqui mesmo. Que eu pedi um quilo, deu seis rolinhos. Olha aqui. Mas são lindos esse azul. Olha aqui. Agora tem aqui também esse verde. Porque o verde mais escuro eu tenho. Então, eu comprei esse mais claro. Olha aqui. Que lindo esse verde. Olha esse verde água, gente. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Olha aqui. São lindas as cores, viu, gente? Vale a pena, viu? Olha aqui. Tem mais cores. Eu comprei. Olha, gente. Para dizer a verdade para vocês, eu não sei quantos quilos eu comprei, não. Eu escolhi algumas cores lá e comprei. Olha aqui. Essa aqui é da lei. Vem vermelho também, gente. O vermelho. Deixa eu ver. Cadê o vermelho? O vermelho é esse aqui, ó. Eu já usei um pouco do vermelho. Porque eu já fiz um tapete do vermelho. Eu vou mostrar para vocês o tapete que eu já fiz, viu, gente? Com essa zelanca. Fica linda. Olha aqui. Mais desse aqui. Olha aqui. Esse aqui é o laranja. Olha aqui. Que lindo, ó. Olha aqui. Esse aqui é vermelho. Só que é o vermelho. Não é aquele vermelho bem escuro, não. Depois eu quero comprar aquele vermelho mais escuro também. E agora aqui são as estampadas. Que verde. Olha que lindas as estampadas. Olha aqui. Estampada de verde. Aqui a gente faz com verde. Mistura no verde. Olha aqui. Com esse verde. Olha que lindo que vai ficar. A gente dá uma olhada. Agora esse azul aqui. Eu não comprei azul. Eu esqueci de comprar esse azul aqui, ó, gente. Aí agora eu não tenho para pôr com esse azul. Esse aqui, ó. A gente faz com o bege. Quer ver? Quer ver? Com esse bege aqui, ó. Olha aqui. Dá para misturar esses dois. Olha aqui. Que lindo que fica. E tem esse outro aqui, ó. Esse aqui teria que ser com vinho. Mas eu não comprei o vinho. Então eu não tenho. Mas a hora que eu comprar de novo, agora eu vou comprar o vinho. Para me fazer com esse daqui. Olha aqui. Vai ficar lindo com vinho. Que lindo, lindo, lindo. Agora deixa eu mostrar para vocês os blackouts que veio. Vou tirar os plásticos daqui. Comprei também, gente, essa outra tesoura. Porque eu já tenho uma tesoura dessa que veio de lá. E comprei mais essa daqui. Gente, essa tesourinha é ótima. Vocês nem imaginam o tanto que essa tesoura é boa. Ela é uma tesoura pequena. Parece que tem maior dessa daqui. Mas eu gostei dessa tesoura aqui para ela ficar na máquina. Porque, gente, ela é tão boa para cortar que vocês nem imaginam o tanto que essa tesoura é boa. Deixa eu abrir aqui. Até para abrir ela é prática. Olha aqui, ó. As outras você tem que rasgar a embalagem. Essa aqui não. Olha aqui que maravilha para a gente usar lá na máquina. Aí eu tenho uma outra. Uma para cada máquina agora. E não é muito cara essa tesoura não, viu, gente? Tem ela grandona assim. Olha aqui, ó. Essa aqui veio da outra vez. Que eu falei para vocês que essa tesoura, gente, corta. Vocês nem imaginam o tanto que essa tesoura é boa. Eu até deixei a minha ali de penduradinha ali, ó. De medo dela cair. Porque pode ser que destraga, gente. Isso aqui corta que vocês nem imaginam o tanto. Tem até que tomar cuidado para não cortar os dedos. Agora deixa eu mostrar aqui para vocês o blackout que veio. Esse blackout, gente, é para a gente fazer forro. Olha aqui, ó. Está vendo? Olha o tamanho dos pedaços. Que é isso que a gente compra no quilo. Olha o tamanho. Esse blackout, eu estou usando para fazer os tapetes de... Os outros tapetes de patchwork, eu estou usando jeans. Que eu tenho bastante jeans. E esse aqui para me fazer os tapetes flufu. Porque para fazer o tapete de flufu no jeans, gente, dá um pouco de trabalho. E no blackout ele é durinho. Vocês precisam ver que delícia que é fazer isso daqui. Agora eu preciso comprar o antiderrapante para me passar aqui, ó. Porque eu não tenho o antiderrapante ainda. Mas olha que lindo que fica. Eu vou pegar agora. Mas deixa eu mostrar aqui todos para vocês que eu já comprei. Que eu comprei. Aqui. Eu comprei esse tanto aqui, gente, ó. Olha, esses três pedaços aqui, deu quatro quilos. Aí o quilo, eu acho que, não sei se é vinte e dois ou vinte e três. Um negócio assim, o quilo disso aqui. Então compensa, porque ele rende. Tá certo que ele é um pouquinho pesado. Mas ele rende. Ele é bom para a gente trabalhar. Vocês nem imaginam o tanto que isso aqui é bom, viu? Agora eu vou pegar para vocês o tapete que eu já fiz com essa zelanca. Para vocês verem que lindo que ficou. Dá só um minutinho aí. Que eu esqueci de pegar. Gente, olha isso aqui, ó. Tá vendo? Por enquanto eu estou fazendo simplesinho, gente. Porque eu não sei fazer bonito. Que nem essas mulheres aí fazem, viu, gente? Olha aqui. Então, eu estou fazendo só assim, só quadradinho. Eu redondo aqui o cantinho. Tiro aqui um pouquinho para não ficar quadradão os cantos. Olha aqui. Vou abrir direitinho para vocês verem. Olha aqui, ó. Tiro só um pouquinho o cantinho, tá vendo? Vou chegar a mão um pouquinho. Olha aqui, ó. Aí ele fica com os cantinhos, fica oval. Não fica quadradão. Mas já está ficando bom. Já está melhorando, viu, gente? Olha aqui de pertinho. Olha aí, ó. Mas eu vou fazer bonito ainda. Ainda vou chegar lá. Deixa eu mostrar o avesso. Esse aqui é feito no blackout. Olha como ficou o avesso, tá vendo? Fica assim. Fica lindo, gente. E fica firme. Fica firme. Eu andei fazendo uns também no TNT. O TNT é 150. Fica bom também. Mas eu prefiro o blackout. O blackout fica assim, ó. Olha que gostoso que fica isso aqui, gente. E eu acho que dura. Eu não sei, não. Mas você vai falar, mas isso é dura. Gente, eu não sei. Porque eu nunca fiz. Mas eu acho que dura. Porque o pessoal faz muito nesse blackout e ele é grosso, gente. Ele é um tecido grosso. Vou mostrar aqui pra vocês verem. Vou abrir aqui. Olha aqui, ó. Ele é grosso, tá vendo? Ó. Ele não é fininho, não. Ela tem vários tecidos lá, viu, gente? Pra fazer base. Não é só o blackout, não. Então, se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o telefone dela aí na descrição e vou deixar na tela do vídeo. Se alguém tiver interesse, que vocês sempre me perguntam, onde você compra, Maria José? Aí, né, vocês vão ficar me perguntando. Então, eu vou deixar o telefone aí pra vocês quiserem comprar. Aí, vocês vão lá. Vocês vão gostar de comprar da Jana, porque a Jana é legal, gente. Olha, eu esqueci o valor que eu paguei em tudo isso aqui, viu, gente? Olha, esse, a Elanca foi 38 reais o quilo. Dessa Elanca Premium. Ela tem uma mais barata, mas essa aqui foi 38. Então, eu esqueci quando que eu paguei em tudo isso daqui, gente. Não me lembro. Mas não ficou muito caro, não, viu? Pra gente começar, tá bom. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. E se gostou e estiver precisando, é só entrar em contato com a Jana, que ela vai fornecer pra vocês, viu, gente? Tá? Então, fiquemos todos aqui com o nosso Seu Javá. Que ele abençoe a todos vocês. Que abençoe a cada um de nós. E até o próximo vídeo.